Bom, desde ontem a Câmara Técnica de Atenção à Saúde do COFEM veio prestigiar esse evento e nós consideramos que os temas estão espetaculares, muito atuais e que para a nossa realidade do Conselho leva muito conhecimento para as discussões das nossas demandas, que nós temos a nível federal e de todos os conselhos regionais, então temos expectativa também para tarde e para manhã, já que ontem foi muito bom. Nós em particular também nos dividimos para participar de outros eventos aqui, eu em especial fui para o de Saúde Pública, que é a nossa área, para ver o funcionamento das OS e gostei muito também do que eu ouvi lá. Então vocês estão de parabéns pela organização que estão tendo aqui. Acabei de fazer um relatório para o nosso presidente dizendo da importância de participarmos do evento.